Um encontro histórico, um verdadeiro marco na cultura popular brasileira. Milionário! Marciano! Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem, chorei de saudade, relembro a carta, sentindo o perfume. Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mato esse amor ou me mata o ciúme? O dia inteiro te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar da mentira. Ainda ontem, chorei de saudade, relembro a carta, sentindo o perfume. Mato esse amor ou me mata o ciúme? 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 Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixa essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar o seu caminho Inventar o paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Descobrir Descobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Só vocês Deixe essa vontade Trago esta verdade Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol amanhecer Valeu! Obrigada! As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E o dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Deu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Me alembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada No meu cavalo roando Sempre lidando com gado Desde a idade de quinze ano Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi cuiabano No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com este boi Que nas rampas é aliviando Este boi é criminoso Já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frenteia O soberano No comércio da cidade As portas foram fechando Na rua que o menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho Coitadinho debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os boi que vinha passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se este boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu de joelho por terra E para Deus foi implorando Salva em meu anjo da guarda Neste momento tirando Quando passou a boiada O boi foi se retirando Veio o pai desta criança Me comprou o soberano Este boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano O meu nome é bruto O sobrenome é mesmo Bruto mesmo Sou bruto mesmo E se quer saber O que tem de melhor no mundo É nós que tá tendo É nós que tá tendo A vaquejada no nordeste No sul Lá sou ferve No sudeste Melhor rodeio do Brasil O norte guarda riquezas E no centro-oeste É picanha E moda sertaneja É a comitiva do chapéu Que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu Que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho Nós leva a vida bebendo Mulher bonita Nós beijar Mas beijar Sai correndo Bruno e Barreto E Marco Brasil Filho Aqui o sistema É bruto mesmo A vaquejada no nordeste No sul Lá sou ferve No sudeste Melhor rodeio do Brasil O norte guarda riquezas E no centro-oeste É picanha E moda sertaneja É a comitiva do chapéu Que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu Que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Já que você gosta Já que você gosta Mulherada Então vem Marco Brasil Filho é filho E no boi Nas prima também Meus amigos Bruno e Barreto Aqui não tem mulher feia Só tem nota de cem Oi no centro-oeste E é sete E povo também É a comitiva do chapéu Que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Assim ó Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá simbora canarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta E com o amor E com o amor Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha féria morada Ai, que prazer, que alegria, que emoção estar nessa festa maravilhosa Boa noite, boa noite Baraná Boa noite Chico Rei, boa noite gente Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cedo foi a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer morrer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cedo foi a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar o que vai ser de mim Se eu não posso enganar meu coração Se eu não posso enganar meu coração Eu não quero te dizer amor Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Qualquer onde você me vê Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Vamos lá Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois me entrego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Sei que não te quero Vou negando as aparências Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero que você me vê Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer sobre mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer sobre mim Pra mim Pra mim Pra mim Tô chegando, chegando Deletando o passado Com você ao meu lado Avenida Paulista pensando na gente Porque o resto do mundo é tão indiferente O que a gente sente não é comum É quando dois corações viram apenas um Tô chegando, chegando Vossos olhos não mentem O que eu sinto, cê sente Me parece que o amor tem ciúmes da gente Porque o resto do mundo é tão indiferente O que a gente sente não é comum É quando dois corações viram apenas um Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar em você Nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar em você Nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Tô chegando, chegando Tô chegando, chegando Nossos olhos não mentem Nossos olhos não mentem O que eu sinto, cê sente Me parece que o amor tem ciúmes da gente Porque o resto do mundo é tão indiferente O que eu sinto, cê sente O que a gente sente não é comum É quando dois corações viram apenas um Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar em você Nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar em você Nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar em você Nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Minha vida é você Meu coração tá pisado Com uma flor que murcha e cai Pisado pelo destreço Do amor quando desfaz Deixando a tristeza em lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Viva linda O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito A paixão nascer no peito Vai se dar de noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu sei o meu canarinho Quem cantar Quem cantar quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho Eu canarinho por padecer Carnaio por padecer Da saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Ou voltou na minha paz Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Ou voltou na minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Vou montar a minha paz Tá difícil te esquecer Querida, nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu Cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz Um falso casamento Agora amor em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Ele aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto e chore Seu brando sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Não deixe que os olhos Convençam seu segredo Amor Amor a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados Amar separados Amor separados Do resto da vida E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto E chore seu brando sentido Depois disfarçando Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Convençam seu segredo Amor a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados Amar separados Do resto da vida Meninos Obrigado, viu? Obrigado a vocês Vamos lá, vai E honra Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E a minha boca beijou São meus os teus lábios São meus os teus lábios Esses lábios Que meus desejos mataram São minhas os teus lábios Que as minhas mãos afagaram Eu sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu vestes A mim tu vestes Tenho ciúme do sol Do luar e do ar Tenho ciúme de tudo Tem ciúme até Da roupa Que tu vestes Eu até já esqueci A cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta Que se demorar no banho Esqueci que o seu sapato É do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo Trinta vezes por mês Esqueci que me acorda Com o café da manhã Com seus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer Que esse pranto dos meus olhos É que o meu time perdeu E por isso então eu choro Não vou impedir você partir Nem vou pedir que fique aqui Vou me portar com toda classe Não vou impedir que volte atrás Que pare um pouco e pense mais E te pedir que chame o táxi Eu até já esqueci A cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta E que se demora no banho Esqueci que o seu sapato É do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo Trinta vezes por mês Esqueci que me acorda Com o café da manhã Nos seus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer Que esse pranto nos meus olhos É que o meu time perdeu E por isso então eu choro Eu choro E por isso então eu choro Com ação de palha Obrigado irmão Gabriel Gava Parabéns, sucesso Mais sucesso na sua vida Meu bem eu queria Que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida você não levou Um batom usado Caído no campo da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz Do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite Que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Psicologicamente falando Você entra em minha mente E eu entro em seu comando Sensualmente falando Me joga na cama e me rende Entre quatro paredes me prende Me usa, ah, 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 Quase nada, quero amor em você uma madrugada Você é maltrata, quem te ama e te quer bem Você é maltrata, te dou tudo e não recebo quase nada Você só me ama quando está pelada Me usa, abusa, brinca com meus sentimentos Na sua mão sou instrumento de prazer Você, você é maltrata, quem te ama e te quer bem Você é maltrata, te dou tudo e não recebo quase nada Quero amor em você uma madrugada Você é maltrata, quem te ama e te quer bem Você é maltrata, te dou tudo e não recebo quase nada Você só me ama quando está pelada Você é maltrata, quem te ama e te quer bem Você é maltrata, te dou tudo e não recebo quase nada Quero amor em você uma madrugada Você é maltrata, quem te ama e te quer bem Você é maltrata, te dou tudo e não recebo quase nada Você é maltrata, quem te quer bem Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, pulou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão a duzentos por hora, quando se perdeu E pegou meu coração de frente, nesse acidente a vítima sou eu E agora nesse sofrimento, meu ferimento não sai, não cura E o pior é que ela se invadiu e por esse Brasil, meu amor, me procura Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, pulou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido e acordei querido, doendo de amor Preocupado comigo e com ela, disseram que ela também se machucou E agora não sei onde está, aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui me abrindo, ferido, sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, pulou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encantar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque, ainda sinto o toque, o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre, a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, pulou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encantar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque, ainda sinto o toque, o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre, a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, pulou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Eu caminhei sozinho pela rua Eu falei como as estrelas e como a lua Tentei no banco da praça Tentei no banco da praça Levar um desespero Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Bem na hora H, no porto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou vGirls Seu guarda, seja o meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Vocês Gracias, irmão Sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no porto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu sou desigual, sou caracalho Eu tô aqui na praça, pensando nela Seu guarda, seja teu amigo Seu guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, me trazendo Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado Alô, minha divina poli Alô, nossa divina poli Beijo no coração Amo você Alô, galera Alô, aqui na cara da direita Alô, aqui na cara da direita Alô, galera Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Um beijo no coração Um beijo no coração Divinópolis Que coisa linda Quer ver que legal, rico é? Alô, Divinópolis Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei E eu a perdoei Pra não ver ela chorar E quando a gente ama É lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela se soltou Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela disse que vem E eu vou esperar Pelo telefone Não dá pra te amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor Olharam a coisa mais linda que Deus tem pro mundo Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha é de crer em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já deu fim, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode nós seres como nós viver assim? Estou louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha é de crer em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já deu fim, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz deste amor Debulhar o trigo Debulhar o trigo Forjar do trigo Forjar do trigo Forjar do trigo O milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garapa Recolher a garapa da cana Roubar da cana A doçura do mel Se lambos ar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Debulhar o trigo Debulhar o trigo Recolher cada bago do trigo Forjar do trigo Forjar do trigo O milagre do pão E se fartar de pão E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana A doçura do mel Se lambos ar de mel Se lambos ar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão Ae moçada Chico Rei Paraná Enriquecendo o nosso sertão E fecundar o chão Se a gente não pode O chão E fecundar o chão Obrigado.